Porque amanheceu o dia aí, tu tá tomando café? Certo, o último, pai, que ainda acabei tomando a última aqui, minha mulher tá me esperando pra jantar, menino tá chorando, dois meninos chorando, a mulher querendo me estuprar, a vida do feliz é dura. Tem alguém que vai ficar jogando nessa porra? Então, eu coloco pra entrar aqui. A risadinha do Rogério, ela queria dizer assim, depende de como você jogar. Depende de como você, vamos ganhar essa porra, né, velho? Tem um mapinha aqui, aquele titico desse aqui, para, pra nós é faz nada. Quer dizer que se mesmo que perdesse, vocês iam abandonar o jogo aí, sai pra casa, perdeu. Corre, 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 que eu quero ver quem vai matar o primeiro, o primeiro vai vir no meio, quem vai vir no meio. Quem vai ser, vai ser, vai ser, vai ser o Tararão, 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 Rogerão, 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 Rogerão... Jacaré, está na espreita, esperando quem vai ser o primeiro, 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 corruptionneror aqui. Não veio a matar, primeiro morreu, primeiro a matar. Não veio aqui, não veio aqui, aqui, neste pingue, não tem ninguém. E agora, senhor, o que nós vamos fazer? Espera a próxima bolinha. Senhor, misericórdia O que é que nós vamos fazer? Vamos assustar os inimigos Explode aqui, explode acular Eles lançaram o drone O drone aqui vai pegar nós Tem que destruir o drone, senão moia Acabou com a porra E agora vamos ver O Bolinha vai cantar Mais um Bolinha, mais um Bolinha Bolinha, 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 bolinha Bolinha, 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 bolinha Bolinha, 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 bolinha Bolinha, 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 bolinha E pegou Roubaram o meu kill Roubaram o meu kill, mas cantou a Bolinha lá atrás Presta atenção, você que gosta do Bolinha Já vai jogando o Granada Mataram E quem foi que matou Merece metade do kill por Bolinha Oi amor, manda um salve aqui Pra galera, fala hi guys Papai tá louco Olha lá, lançou a Bolinha Mais uma vez, tem uma Na parte de cima, na parte de cima do mapa Na parte de cima do mapa E na parte de cima E na parte de baixo Tem uma aqui com a gente Olha só, vai salvar E aí fodido Só falta um Vigiar os copos Mas qual é? É a última aqui amor Tchau 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 Tchau